Sejam todos bem-vindos ao canal Orações Poderosas e de Fé. Temos que ter orgulho de nossas raízes. Temos que honrar nossas origens. Respeitar nossos antepassados e reverenciar nossa família. Mas não podemos e não devemos carregar o peso de coisas que nossos antepassados fizeram, falaram, pactuaram, viveram e pensaram em seu tempo, para nossa vida atual. O que costuma nos preocupar é que nem sempre sabemos o que foi feito, falado ou compactuado por eles. Por isso, todos os dias reze esta oração para seus antepassados, agradecendo por eles terem te gerado, e cortando, e negando, qualquer influência negativa. Oração da Libertação Gratidão queridos pais, a vós e demais ancestrais por terem tecido o meu caminho. Tenho imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma, são hoje a minha realidade. A partir deste ponto e com muito amor, dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas, dou luz à raiva, dou luz às partidas prematuras, dou luz aos nomes não ditos, dou luz aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos, e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes. Dou luz ao não dito, e aos segredos de família. Dou luz às histórias de violência, e ruptura entre casais, brigas entre pais e filhos, e entre irmãos, e que seja o tempo e o amor que volte a unir. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza, a todas as crenças desestruturantes e negativas, que permeiem o meu sistema familiar. Aqui e agora, semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas com um arco-íris de luzes, que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte. Assim seja. Assim será. E assim é. Amém. Agora acompanhe uma mensagem super especial pra você. Através de você a vida se renova e continua. Quando você se cura, você ajuda a curar toda a sua ancestralidade. Tomar a vida nas mãos, consiste em reconhecer a grandeza dos seus pais, como canais para a nossa existência. Pai, é o caminho para a vida. Aquilo que nos move. Quando concordamos com o pai, por ser como é, é possível seguir o nosso próprio caminho. A mãe é a prosperidade. O sucesso em nossas escolhas e relacionamentos. Entrar em concordância com a mãe, aceitando-a em sua totalidade, nos permite desfrutar de todas as bênçãos que a vida nos reserva. Honrar nossa ancestralidade é, por fim, honrar a própria vida. Se essa oração e mensagem, tocaram no seu coração, deixe seu like, para que elas cheguem a mais pessoas que precisam. Se é de seu desejo, siga o nosso canal, para não perder nenhuma oração, que vamos colocar aqui. E se você conhece alguém em especial que precisa ouvir esta oração, compartilhe com ela. Fique com Deus. Fique em paz.